Foi entregue nesta terça-feira o novo trecho do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro. A rodovia vai ajudar a desafogar o trânsito na Baixada Fluminense, reduzindo o tempo e a distância para os moradores. O Arco Metropolitano, que faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, vai ajudar a diminuir o tráfego nas principais vias do Rio de Janeiro. Nesta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de liberação do tráfego de um dos três segmentos do Arco. O Arco Metropolitano tem 145 quilômetros de extensão e compreende a BR-493 e parte da BR-116. As obras desse trecho foram executadas pelo governo do estado do Rio de Janeiro e custaram 1 bilhão e 900 milhões de reais. Desse total, cerca de 1 bilhão e 200 milhões vieram do governo federal por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. O novo trecho do Arco Metropolitano tem um pouco mais de 71 quilômetros de extensão e vai de Itaguaí a Duque de Caxias. O percurso seguinte entre Duque de Caxias e Magé faz parte da BR-116 e já está em operação. O último segmento entre Magé e Itaboraí também já existe e a pista começa a ser duplicada pelo DENIT em setembro deste ano. O Arco liga os polos industriais, como o Porto de Itaguaí, a refinaria Duque de Caxias e o Complexo Petroquímico. Além de conectar a Baixada Fluminense, o Arco Metropolitano dá acesso a outras rodovias federais, ligando o Rio de Janeiro a Santos, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. O governo do estado do Rio estima que mais de 30 mil veículos devem passar por essa estrada diariamente e o tráfego pode chegar a 45 mil veículos até 2030. O Arco Metropolitano também terá um efeito positivo na Avenida Brasil porque ele vai separar o tráfego de interesse local do tráfego de média e de longa distância, o que sem dúvida nenhuma contribuirá positivamente para as operações, para a circulação de veículos e mesmo de pessoas. A presidenta Dilma Rousseff destacou que além de dar mais agilidade ao tráfego e ao escoamento da produção, o Arco vai atrair novas empresas para a Baixada Fluminense. Nós hoje inauguramos um Arco Rodoviário que pode ser chamado Caminho do Futuro. Caminho do Futuro. Caminho de oportunidades para a instalação de empresas. Algumas inclusive já instaladas, mas outras virão. Porque duvido que tenha um lugar tão adequado para se instalar uma empresa como esse Arco Rodoviário.